É uma equipa diferente, também o Zé Guido Mora, é verdade. É uma equipa diferente, João Oliveira. É uma equipa diferente, é evidente, o Targo Mouros. Claro, claro que sim. E eu acredito que eles vão pressionar. Acredito que hoje o Etogior possa começar por explorar algumas mobilidades desta equipa romena. E apostar numa pressão um bocadinho mais alta, trocar bem a bola com uma circulação mais rápida e eficaz. Até porque o Etogior é uma equipa que apresenta grande qualidade nos processos, principalmente no processo ofensivo, mas também no processo defensivo. E nota-se a inversão muitas das vezes e já começam a aparecer a... É verdade, a aparecer a liderar o óbvio. É, e vai surgir mais vezes. As oportunidades vão surgir e não vai ser preciso acelerar muito o jogo. Parece-me a mim que o Etogior vai com alguma facilidade ganhar mais uma vez. Exatamente, porque está mais uma vez. Será óbvio que ali ao segundo pode estar a aparecer já a Eason, mas a não chegar a tempo para empurrar. São estas pequenas fragilidades que esta equipa romena apresentou, principalmente nos dois jogos, nos dois primeiros jogos. Está a continuar a apresentá-las, não é? Trinta e oito segundos, duas oportunidades já para o Etogior, portanto não... E depois ainda vamos ter que acumular aqui o cansaço, o esforço que esta equipa romena fez contra a equipa do Sporting e do Dinamo, que hoje vai condicionar um pouquinho mais, claro, que houve um dia de recuperação. E supostamente equipas profissionais, um dia poderá bastar para haver alguma recuperação ou esforço. Mas não me parece, não me parece e o Etogior tem muito mais armas do que o Targo Moussa. E até agora já apresentou precisamente algumas dessas armas em, como dizia João Oliveira, em 38 segundos, duas oportunidades logo pela equipa do Húngara. Vamos ver agora no pontapé de canto, especialmente a Goanjara, a Lidra Opski, excelente ali a aparecer. E depois nota-se nestas situações, neste estilo de bolas paradas, há ali falhas muito grandes. E acabam muitas das vezes, portanto, por expor a fragilidade que esta equipa tem em termos defensivos. Olha o Stoica, a deixar para Tipau. Para Stoica, apareceu ali precisamente a Alex, olha o Alex, pode marcar a tensão. Ih, ali Molina, Molina que se tem apresentado também como um bom guarda-redes desta equipa romena. Ele é um guarda-redes espanhol, de nacionalidade espanhola, e que joga nesta equipa do Targo Mouros. E aí está a equipa do Etogior, já com a bola. Lá está Alex, vem ali a bola para já. E a bola a passar ali ao lado, mas é mais uma. É mais uma oportunidade para a equipa do Etogior. Eu acredito que o Etogior possa, e já vemos a linha, estão a defender aqui linha 2, muito perto linha 1. O que é que me parece? É assim, esta equipa romena acabará por ter posse-bola no seu campeonato, como é lógico, não é? E neste momento, contra qualquer uma das equipas que elas vão enfrentar, ninguém lhes vai deixar ter a posse-bola. E então, não estão habituados a isto, e é a dificuldade que vai ser por aqui. João Oliveira, e uma das situações que talvez não é a lista, uma das situações que a equipa romena possa ainda desafogar um pouco ali, é tentar o jogo direto. Jogo para o pivô, para que efetivamente, enfim, possa ter alguma coisa. O problema é que nós olhamos para o Targo Mouros e não conseguimos delinear um pivô de referência. Nada, absolutamente. Se não conseguíssemos, poderia ser uma das estratégias adequadas, não é? Mas? Acima de tudo, parece ali algumas vezes naquela zona o Mário Velasco, é o único jogador, um jogador com experiência, um jogador que vem de um país onde a competição é evidente muito alta e talvez possa emprestar alguma coisa a esta equipa romena, mas infelizmente não se tem visto. Aí está. Arremesso lateral é para a equipa romena, exatamente Stoica. a deixar ali em Molina, ele que saiu para abrir uma linha de passe, tenta a equipa romena sair, já está ali precisamente, é o jogador número 16, que é o Kovac. Kovac, como sabemos também, é um jogador que tem alguma qualidade nesta equipa romena, tanto ele como também o Mário Velasco, também temos o jogador Tipal e Stoica, que são alguns jogadores que têm qualidade, mas que depois, não mais do que isso. Não, e eles continuam a fazer já o que fizeram nos outros dois jogos, continuam a fazer uma troca ali na primeira linha defensiva, o que vai criar alguns espaços e facilmente o Eto'o vai descobrir aquela bola ali entre linhas, para explorar a superioridade numérica de dois para um e três para dois. Sem dúvida. Olhou Stoica, deixou o Mário Velasco, tentativa ali, o Kovac entrega, a bola vem para o Eto'o e depois ali Alex. Dar um toque na bola a mais, a bola a chegar às mãos do guarda-redes de Molina, tenta a equipa romena sair e cá está, as dificuldades. Nesta linha de organização, a equipa romena não consegue de forma alguma sair organizada e, como tal, se calhar, nesta situação, o João Oliveira optaria, se calhar, para o jogo mais direto e nada mais. É, aqui tem que ser, o Eto'o Guiori, muito bem, vai estar a pressionar sempre numa linha mais alta e vai criar muitas dificuldades, vai desgastar a equipa romena porque vai tentar sair de pressão e um ou outro jogador, principalmente nas aulas, pode ter que tentar dar alguma superioridade rápida em profundidade, mas vão ter muita dificuldade e, pois, é assim, não vão sair do meio-campo defensivo. Nós vemos que a equipa romena está a defender uma linha 3 ali junto ao meio-campo. Pronto, mais aqui. Aí está, o primeiro é o golo, golo do Eto'o Guiori. Jason a fazer o primeiro da tarde e a equipa do Eto'o Guiori precisamente a sair já na frente. Estamos com 3 minutos e 37 segundos de jogo, a equipa do Eto'o passa a ganhar por uma bola a zero. Eu arriscaria a dizer que parece-me que o 3-0 ao intervalo que o Dynamo e o Sporting estavam a ganhar a este Targo Mouros, não sei se não vai ser mais avolumado por parte do Eto'o, porque é o terceiro jogo e pronto, e está tudo decidido. Também os níveis de confiança desta equipa romena estão completamente baixos. Sofrer 27 golos em duas partidas é doze. É doze. Ora bem, e eu ainda não me tinha esquecido do nosso repórter, simplesmente estávamos aqui ainda a analisar esta conjuntura do início de jogo. E está lá o Tiago Labreca. Tiago, como é que estão as coisas aí embaixo? O treinador romeno, como é que tem reagido? Não tem sido fácil para o treinador romeno, Cosme German, que tenta aqui incentivar a equipa na quadra. A verdade é que os jogadores parecem já derrotados, ainda quando estava 0-0 e como vocês diziam aí em cima, muitas trocas de bola entre a equipa do Eto'o e muito espaço entre linhas por parte da equipa romena. E isso foi exemplo no golo de Jaysson a inaugurar este marcador. Exatamente. De qualquer das maneiras, o treinador romeno não está zangado, não? O treinador romeno parece estar a querer mais incentivar do que propriamente puxar as oreiras aos jogadores. Isto porque ainda está um 0 e ele ainda pode acreditar que a equipa vá na frente. O problema é que o Eto'o continuou a pressionar e a criar oportunidades de jogo. Sem dúvida. E muito cuidado, Tiago Labreca, porque ele quando se irrita, ele abana por todo lado. É verdade, é verdade. Ele vai aqui gritando e puxando pela equipa, mas quando se irrita, como foi contra o Dinamo Moscovo e contra o Sporting, a coisa parece não ser fácil. Exatamente. É, exato. Muito obrigado, Tiago. Já voltamos novamente. E aí está um pontapé de canto a servir a equipa do Úngara. Aí está também, ali Jaysson, e aí a bola no poste. Bola no poste. Foi, eu acho não, a bola saiu fora, bateu fora. Mas temos a sensação que foi no poste. Aqui, aqui deu essa sensação, mas não, foi ali, não. Foi no placar. Exatamente. Como nós costumamos dizer, foi ali um mau visionamento. Aí está, Traovski. Agora entra David Mora. Traovski. David Mora. Alex. Novamente, Traovski. Está agora Jaysson. Alex. Olha lá, David Mora. Tentativa de ficar ali, vem ali a bola para o Alex. Atenção. Este piloto, esta equipa do Eter, também tem qualidade, tem muita qualidade, João Oliveira. Tem, sim senhor, tem sim senhor. Já apresentou também contra, nos outros dois jogos. E faltou ali. Pois é. A emenda ali ao segundo poste. Esta já é uma jogada habitual. Nestas bola-balão, o jogador que marca o canto, geralmente deve deslocar-se para junto ao poste, precisamente por causa desta emenda que ficou ali a faltar. O Jaysson, já vamos a falar ali, o pivô do Eto'o Dior. Acaba por não conseguir fazer aquilo que irá fazer no jogo de hoje, porque era o Sporting e porque era o Dinamo, não é? Tantas vezes em zona de finalização e, como tal, hoje, essas coisas vão aparecer. Seguramente. Exatamente. Vamos ver até que ponto é que esta equipa, também, rumena, poderá dar ou não uma resposta um pouco melhor do que aquela que deu precisamente nos dois primeiros jogos. Entretanto, para já, essa resposta continua a ser praticamente a mesma. Olha a equipa. Agora aqui o Leandrinho na hora. Vai criar aqui os desequilíbrios de um para um. E o Jaysson vai aparecer muitas vezes ali, assim, ao segundo poste, com o desequilíbrio criado por parte do Leandrinho, aqui na ala. Sem dúvida. E, António, dizer só que há pouco aquele lance do canto, batido para o princípio da área e em balão. A verdade é que a equipa do Targon Moura esfreu tantos golos contra o Dinamo e contra o Sporting assim. E hoje parece não aprender com os erros e parece não aprender com os golos esfreídos. Porque já foram para aí três jogadas em que a bola vai para lá e há remato fácil por parte da equipa do Eto'o Dior. Não, sem dúvida, mas, enfim, eu daria aqui, portanto, um pequeno desconto a esta equipa rumena. Enfim, também deve estar um pouco, por assim dizer, traumatizada com as duas molhadas nos dois primeiros jogos. E, às vezes, como falávamos há pouco, os níveis de confiança não são os melhores para depois apresentar-me outro jogo qualquer. eu acho que nós não devemos desvalorizar o trabalho da equipa e essas coisas todas. Mas, de facto, realmente encontramos algumas debilidades e essa questão aqui do canto, desta bola ao balão. ao longo da competição, este é o terceiro jogo, já poderia ter havido aqui uma correção e um scouting ver onde é que sofremos os golos. E parece-me é que esse trabalho não é feito. E, se calhar, por isso é que o futsal rumeno também não evoluiu. Porque, se estamos a falar que a equipa que é campeã, nos últimos sete anos, ganhou seis vezes. E, se este trabalho não aparece na equipa que é campeã, irá aparecer, que é nas equipas mais abaixo. Ó João, eu dizia, desculpa interromper, eu dizia isto, mas a verdade é que o treinador Cosman German, cada vez que há uma jogada de canto em balão, diz para a equipa fazer algo diferente, ter atenção às marcações. A verdade é que os jogadores parecem tão cabisbaixo durante esta partida e na quadra, talvez por essas derrotas e pelo cansaço físico, que não respondem às marcações individuais. E, se calhar, quererão eles ouvir esses conselhos do treinador? A verdade é essa. E também pode acontecer esse facto de o treinador tentar, tentar e os jogadores não responderam dentro da quadra. Também pode acontecer. Sem dúvida. Aí está a equipa rumena, Tipau, tentativa de remato ali na zona dos 12 metros. A bola, entretanto, sem qualquer perigo. Aí está a bola em Matkovic. Este guarda-redes que, para mim, um dos bons guarda-redes que vi aqui, precisamente, nesta ronda de a luta. Depois está o Leandrinho. Aí está. Segundo de quase que o Traovski. Aliás, não é da Ops? Agora, o Kuzmóvi, exatamente. É o Kuzmóvi que apareceu ali. O Traovski já não está, portanto, entrou o Kuzmóvi para o seu lugar. O que me parece, é assim, a postura outra vez agora aqui do Kovac e a defender o Leandrinho. Ele está-lhe a tirar o passo para o meio, mas o Leandrinho vai carregar sempre na ala. Parece-me que ele aqui, em termos de pés de apoio, ele devia lhe tirar a ala, em vez de lhe fechar o meio, porque ele é pé direito, vai quebrar e vai partir aqui na ala. Pronto. Essa poderá ser mais uma alteração em termos posicionais que os jogadores poderão ter que fazer. Vamos ver, vamos ver, João Oliveira. Já vimos tanta coisa, não é? Que há tantas, se este carrila, que eu não acredito, mas sinceramente, era bom. Até mesmo para o espetáculo e para a equipa rumena, ter um bocadinho mais de, apresentar um bocadinho mais de qualidade, era excelente. E às vezes aí se pode até acontecer. Olha, e está com o Kovac, para Mário Velasco. Agora, o número 10, que é precisamente o Stoica, o remato. Primeiro remato. O remato de ouvir, sim, exatamente. Mais nove minutos. Esta equipa remata, e o visto também no jogo, do Sporting e do Dinamo. Pior é rematar de que maneira, não é? Aí está a equipa do Eto Gior, Cosmucci. Estava ali numa paralela a servir, precisamente, Alex, novamente, Cosmucci. Ali, muito bem, vai aparecer ali o Alex, o remato, contra as costas do jogador remano. É lá, David Mora, fica com a bola. O português ali, a deixar em voarra. Este agora ali, para trás, Cosmucci. Deixou a bola em... Vamos ver aqui, este número 10 que entrou, exatamente, é o Arnitz. Exatamente, não tínhamos visto, nem entrado em jogo. Até dá para entrar as férias. É, eu acredito que existam jogadores do Eto'o que hoje poderão ter alguns minutos que não tiveram nas outras duas partidas, não é? Aí está, Cosmucci, Arnitz. Esta paralela vai entrar sempre. Mas, às vezes, também é preciso fazer mais. Aí está, Cosmucci, ali, a tentativa de Guarra. Aí está aí, a bola a parar nas mãos de Molina. Molina que evitou, evitou também nos outros jogos anteriores, ainda muitos jogos mesmo. Muitos jogos. Sim, mas eu acredito é que, para um guarda-redes sofrer aquela quantidade de golos, acredito que a motivação do Molina hoje esteja um bocadinho debilitada. Porque ele, é bom guarda-redes, já vimos isso, defendeu muita bola e difícil, senão o volume de golos ainda poderia ser maior. Mas, efetivamente, hoje... Agora sim, no posto. Agora sim, no posto. Agora sim, António, foi no posto e foi Alex, com o remato à meia-volta, a embater no posto. Parecia-me que o Molina estava abatido e agora, não sei se houve ainda aí de cima, os gritos de Cosmo e Guermann a falar para a equipa e a dar uma reprimenda aos jogadores. Já se começou a zangar, não é, Tiago? Parece que sim, parece que agora já está a revelar aquilo que falávamos no início. Pronto, então muito cuidado, está bem, Tiago? Não é lá e para baixo. Agora está, aí está a equipa do Eto Cosmucci. A bola sai pela linha final, é pontapé de canto, que vai vencer a equipa húngara e João Oliveira. Estas são estas situações, portanto, como estávamos a falar há pouco, não é? Também desta equipa ter um número reduzido de jogadores e que, se efetivamente há ali 3, 4 jogadores que possam ter alguma qualidade, depois olhamos para o que está no banco e, sinceramente, não a vemos lá, não é? E ainda por cima, portanto, com o número reduzido de jogadores. É verdade, nós era um bocadinho, quando nos chegou às mãos a lista, olhamos e pensamos, quer dizer, a equipa rumena vem única e simplesmente com 8 jogadores de campo. É verdade. E não percebemos muito bem porquê. Como a qualidade também não é muito grande, mais dificuldade traz àqueles 3, 4 jogadores que são mais utilizados, passados, uns minutos estão completamente desgastados e não há banco para poder fazer nada. Para poder superar essa situação. Olha ali agora, foi precisamente o jogador do Eto'o, foi o Arnish que falhou ali. Duas vagas consecutivas. Mas mesmo ali na zona central, Arnish a falhar e o resultado continua. Estamos a 9 minutos e 40 do final desta primeira parte. 1-0 vence a equipa húngara, a equipa do Eto'o, sobre a equipa do Targo Mouros, uma equipa rumena. Está Klosmucci, a dar aqui em Arnish. Agora Guamra. Agora Jaisen, autor do golo, que vai dando vantagem à equipa do Eto'o. E agora ali muito bem o Mário Velasco a sair. Tem uma transição rápida, atenção, tem que ir pau ali na ala. É, quem poderá criar os desequilíbrios da equipa rumena acaba por ser o Mário Velasco. É aquele que poderá ter mais condições para criar esses desequilíbrios. Olha a equipa do Eto'o, já está novamente cá no meio-campo do Targo Mouros. Agora ali, Ete'o Paulo a ganhar, vai sair. Já de um tarde mais a bola, chega até as mãos de Mato Kovic, o guarda-rede Zonga. Dá para Arnish, e neste para Jaisen. Agora ali, Guamra. Arnish. Guamra. E ali vai aparecer aqui agora. Sempre que o Eto'o inverte o jogo e explora a ala contrária com o passo cavado nas costas, os rumenos ficam a olhar. Exatamente. Até porque a tendência é, precisamente... Balançar para o lado da bola. E para o lado da bola, exatamente. E António, dizer também que o treinador da equipa do Eto'o, o espanhol Mário López, também não está completamente satisfeito com a exibição da equipa. Ele que pede mais critério na saída de bola. E temos visto nestes últimos minutos que há muitas perdidas de bola, principalmente nessa inversão de fã por parte dos jogadores de números. E às vezes também é o tal excesso de confiança dos jogadores. E isso às vezes leva a que as coisas não saiam como se querem e como se pensam. Mas há aqui, efetivamente. E eu acredito que se as coisas continuarem assim, que o treinador Marco António Angulo López poderá a sua pausa técnica para retificar as coisas. Nestas coisas a gente sabe que não se brinca. É, acredito sim, com a experiência que ele tem e o historial, enquanto treinador, será muito, ou estará muito atento a estas coisas. E vai deixar as correções só, vai deixar de as fazer só para o campo e vai quase certeza pedir... Mas vai valendo, molino, não é? Mas não acredito que o Angulo López realmente seja muito satisfeito, por causa precisamente deste desperdício. E assim, se nos outros dois jogos poderia haver argumentos para dizer, ok, não chegámos à baliza ou não conseguimos finalizar, porque está do outro lado a equipa A ou B. Aqui não é isso que se passa. Aqui não é isso que se passa. Olha o Alex, deixou em ar nisso. Aqui, esta inversão, e aqui estava já o ar nisso solto na ala contrária. Mas são estas situações que se... Olha ali o Alex, atenção, a equipa do Vior pode partir para o segundo, mas depois ali, Juanra a enviar a bola por cima da baliza de Molina. E António e João, não sei se repararam, mas agora houve um pormenor interessante. Quando a bola veio para este flanco direito do ataque da equipa do Eto'o Dior, o número 7 da equipa do Targo Mures, que estava prestes a entrar o tipal, ele é que queria tocar na bola, ele é que quis tocar na bola, portanto, à vontade desta equipa. E pior é, depois quando chegam lá, têm que finalizar e não aconteceu agora. Pois, exatamente. Houve ali o... Exatamente, Tiago. Quase que entravam os dois, ou estavam os dois em campo, não é? Falta um pouco, falta um pouco para isso, João. Mas, muito bem, exatamente. Agora é a equipa do Eto'o Dior, eita, Juanra ali, vai pela aula esquerda. Tem aqui Alex, vai lá rodar muito bem ali para o Jaisen. Agora a bola em Draovski. Juanra. Jaisen. Muito bem, aqui está. Era o que falava exatamente há pouco. Uma vez mais, e isto são situações... Eu não sei se o treinador rumeno está a chamar agora a atenção a isso mesmo. Não sei se, Tiago, se é visto aí por baixo o treinador rumeno a corrigir esta situação ou não. Eu vi-o aí, portanto, perto. Por isso é que eu deduzo que ele tivesse a corrigir isso. Estava precisamente, António. A verdade é que parecia que tinha uma mola no bug de suplentes. E levantou-se logo a partir do momento em que Alex fez este remate. O treinador da equipa do Targa Moura se a pedir. Eu não sou um especialista nesta língua rumena, mas a verdade é que parecia que ele estava a corrigir alguma marcação que tinha faltado, aliás, que tem faltado desde o princípio do jogo. Sim, pelo gesto que ele estava a fazer, deduzo-se que era isso que ele queria. Mas, enfim, vamos ver. Aí está a equipa rumena. A bola ali no Incovácio. Há falta sobre o jogador e o capitão rumeno. Aí está mais uma vez ele. Agora é com o guarda-redes, Tiago. Agora é com o Molina a pedir que jogue a bola mais perto. Tinha dois jogadores, um aberto em cada lado. E ele optou por jogar no que estava mais distante, que pareceu-me Velasco. E o treinador não ficou novamente nada contente com esta decisão. Mas olha, Tiago, eu acho que ele está mesmo zangado já. Parece. Agora lá se sentou. Parece estar mais calmo agora, mas também não está nada contente. E com o resultado de um zero, de certeza que quer que a equipa faça mais para tentar pelo menos o empate nesta primeira parte. Claro. Aí está a equipa rumena. Tem ali precisamente o Mário Velasco. Agora ali a tentativa de Tipal no remate que há de fora da zona de meio campo. A bola a sair ao lado, a baliza de Mato Kovics. E aí está a equipa do Eto'o Guior. Novamente com o posse de bola. Aí está Alex Drahovski. Tem ali o nosso amigo Iva Jaisen. Agora David Moura. Aí está a bola aí. Alex, atenção ao remate contra Mário Velasco. Vai existir a equipa do Eto'o e agora ali numa situação de zona central. E praticamente estava descoberto também ali. Era ali no ao contrário. Na à esquerda aparecia o David Moura. Aí está ele. Mas agora também um passo. Viu há pouco que até pela zona central, João Oliveira, as coisas são muito fáceis. E quando a bola entra ali, esta bola começa a entrar porque eles querem fazer a tal troca na primeira linha. E o portador da bola que se encontra no cordão central acaba por conseguir jogar diretamente para o pivô sem ter qualquer oposição. E passará sempre por aí. Passará sempre por aí. É aquela troca. Claro que se calhar têm que fazer esta troca. Porque fisicamente não conseguem. Porque é o modelo de jogo que eles costumam utilizar. Mas contra determinadas equipas poderá ser complicado defender zona. E agora a defesa individual acaba por estar muito na voga. E a maior parte das equipas defendem individualmente. Porque há uma maior responsabilização em termos individuais, não é? Pronto. E o Sporting faz isso como ninguém. Exatamente. Agora os princípios, parece-me que há grandes princípios do jogo que não estão presentes ainda nesta equipe. Eles querem fazer o tal afundo com o jogador da ala contrária e dar apoio ao meio na defesa. Ok, certo, correto. O problema é que ele esquece que tem que ter a visão periférica de estar a ver a bola, mas estar a ver o seu jogador que vai descair na ala. E ele não olha sequer. E por isso é que essas bolas entram todas cavadas nas costas. Não tem dúvida. E é que está aqui agora uma tentativa de David Mora aqui neste remate ali da zona dos 12, 13 metros. Mas ali a defesa de Molina. Pontapé de Canta a venecer a equipa húngara. Aí está Alex. Tentativa ali de fazer a bola chegar até Jaysen. Estava agora bem a defender a equipa romana. Arremesso lateral é para o Etoguiar. Aí está David Mora. E mais uma excelente defesa de Molina. Muito bem. Mas um bom remate de David Mora. E Molina vai dando conta do recado. Ele que nos primeiros jogos tinha impedido, principalmente na primeira parte, muitos golos da equipa do Dinamos, que houve depois do Sporting. Hoje volta a valer o guarda-rede espanhol, que parece estar moralizado nesta equipa romana. Olha, mas olha, Tiago, e uma coisa certa, principalmente no jogo contra Portugal, via precisamente Molina a pedir a substituição, porque, cá está, os tais níveis de confiança naquela altura baixaram de tal maneira que o jogador não tinha, precisamente, já não tinha essa mesma confiança. E já contra o Dinamo, António, não sei se lembra, mas foi precisamente igual. Eu até estava aqui como repórter turista e disse que ele estava completamente isolado aqui no canto. É um jogador que também quebra psicologicamente e é normal, com tantos golos sofridos. E, apesar de tantas defesas que faz, depois de frente a tantos golos também não deve ser fácil. Quando o Eto'Guior está no ataque, novamente estava Molina. É três para um. Exato. Há ali uma situação, talvez, não sei, aparecia na outra aula e já junto ao segundo posto. Talvez fosse. Talvez seria a melhor opção. Exatamente. Aí está ali Andrinho. Agora ali a tentativa de David Mora. A bola a bater em Mário Velasco, que sai pela linha final. Novo pontapé de canto para a equipa do Eto'Guior. Lá vai o português David Mora. Agora aqui para ali Andrinho. A aula contrária Draovski. Ali. De primeira, mas a bola a sair ao lado da baliza de Molina. Mas cá está, quer dizer. Mas ainda que agora, nesta altura, João Oliveira, o jogador romeno, de repente, portanto, se lembre e venha já o encontro de Draovski, mas ele estava cá na aula contrária daquela época da Sérgio. Atenção que o Eto'Guior mostra alguma qualidade nas bolas paradas. E claro, tendo um treinador como Angulo López, é normal que com a escola que ele tem, como é lógico, que trabalhe essa questão das bolas paradas. E nota-se que o Eto'Guior tem critério naquilo que faz e nota-se que trabalha. Mas realmente a equipa romena é a tal situação de não fazer os acertos de uns jogos para os outros. Não há grandes correções e dá-me a sensação que o treinador, nós não percebemos romeno, como é lógico, mas dá-me a sensação que as correções não são bem direcionadas para a questão técnica ou tática. Tem a ver mais com a questão, se calhar, só da motivação e olhar as costas e olhar aqui e olhar ali. Mas se calhar a correção em si que devia ser dada, se calhar não é isso que acontece. Muitas vezes até numa pausa técnica se consegue definir com os jogadores precisamente essas situações, os erros que se cometem que podem ser ratificados. Olha a equipa do Targo Mouros. A bola a sair pela linha lateral. Arremesso para a equipa do Eto'Guior. Estamos a 3 minutos e 50 do final desta primeira parte. 1-0 vence a equipa húngara, a equipa romena do Targo Mouros e num golo ainda muito cedo, marcado por Jaysen. Nesta altura a equipa romena já com 3 faltas, uma única para a equipa húngara e, Thiago, o treinador romeno agora em pé, portanto está ali mais ansioso, por assim dizer. Mas era o que o João dizia há pouco. Parece-me a mim, e não compreendendo, claro, o que ele diz na perfeição, a verdade é que parece-me a mim que ele se preocupa muito com a parte anímica da equipa e também com os posicionamentos, principalmente no ataque. E depois descora um pouco, onde há processos defensivos que voltam a falhar. Novamente, ele agora há uma falha no ataque da equipa do Targo Mouros e ele fica precisamente irritado porque não houve profundidade do lado esquerdo. Parece-me a mim que concordo plenamente com o João, que se preocupa mais com esses aspectos e não tanto com as marcações defensivas, que foram sempre o tendão daquilo desta equipa do Targo Mouros. Sem dúvida, João Forza. Não, estava a dizer que já estava a começar aqui o David a baixar pelo corredor na ala direita e completamente sozinho outra vez. Agora também na equipa do Targo Mouros entrou o jogador número 18, Boros. Lá vai acontecer, portanto, uma substituição. Oh, Tiago, só uma palavra. Os jogadores do Targo Mouros chegam a fazer aquecimento antes de entrar, ou não? A convite de todos sentados. Não, a verdade é que está aqui o número 14 e o número 4, que já estão a conhecer desde o princípio do jogo e ainda não tiveram tempo de partida. Portanto, também pode ser isso. E há bocado o João e o António Claro que falavam disto, que é este pontelo é muito curto. Há pouco tempo, e na pesquisa feita antes desta Futsal Cup, via-se que, apesar desta equipa ser campeão rumeno, houve muitos jogadores que acabaram por sair, não só por essa questão de terem sido campeões nessa Liga Romena, mas também por problemas financeiros deste clube rumeno, e daí esta aposta em muitos jogadores sub-21, como foi dito, ao longo desta Futsal Cup. Sem dúvida. Nenhum obrigado, Tiago. É uma excelente informação. Até era isso, precisamente. Falávamos disso há pouco, o tal desinvestimento que aqui houve nesta equipa. E a partir daí, portanto, talvez estarmos a ver jogos desta equipa rumena com resultados sofridos, tão expressivos. Pronto, mas já nos dá aqui, já nos dá algum historial do que é que poderá ter-se passado. Para que nos possamos sentir, para podermos definir então o porquê destas goleadas e o porquê de uma equipa tão frágil. É isso, então estão aqui sub-21, pronto, vamos ver, é o futuro, não é? É por aí que tem que passar. Também eles aqui aproveitando também para ganharem a tal experiência, não é? Melhorarem em termos qualitativos e vamos ver então. Agora vamos ver se esse desinvestimento então aconteceu, é se são eles, enquanto equipa rumena, a estarem aqui presentes para o ano. Exatamente. Não é? Não é facado. Sim, se vai. Porque realmente, nos últimos sete ganharam seis, mas o investimento devia estar lá. Se existe agora esse desinvestimento, se calhar já poderão não ser eles. Mas não sei, João, na conferência de imprensa a seguir ao jogo do Dinamos Go, logo na primeira partida, o Cosman German prometeu que daqui a pouco tempo, com estes mesmos jogadores jovens desta equipa, vão bater mais o pé ao Dinamos Go e querem um encontro nesta UEFA Futsal Cup. Por isso não sei até que ponto estes problemas financeiros desta equipa também não podem ser contrariados mais tarde. Muito bem, mas acima de tudo ele diz que com estes jogadores quer contrariar depois adentro. Eu gosto destes treinadores assim, um tanto ou quanto aventureiros, não é? Porque já está a pensar no futuro com estes mesmos jogadores para afrontar o Dinamo e dar-lhe a resposta a cada um. Se ele se acalmar um bocadinho mais, se calhar é capaz de fazer mais alguma coisa. Oh, Tiago? Parece que sim. Não, ele agora parece estar mais calmo nestes últimos momentos. Também a verdade é esta. Nos outros jogos foi a perder por 13 e 4 a 0 frente a equipas de topo, como foi o Dinamo Escovo e o Sporting. Agora não estão acutilantes ofensivamente, mas a verdade é que vão assustando a equipa do Leto Giorg, que também não consegue dilatar a vantagem. Sem dúvida. E agora estava ali um remate também, que acabou por ter um efeito de ilusão ótica, não é? Porque estava-lhe a sensação que a bola também teve que entrar ao canto. Mas não. É realmente, pelo início do jogo, naquele primeiro, segundo, terceiro minuto, eu próprio disse que pensei, que pensava que o resultado fosse mais dilatado. Mas realmente agora, as coisas, e a equipa romena tem tido um bocadinho mais de posse de bola e tem chegado mais à baliza adversária agora nesses últimos minutos. Mas também me dá a sensação que por, pelo é todo, ter baixado um bocadinho a linha defensiva. Exatamente. Está o remate agora ali, o remate com perigo, foi Mário Velasco e depois Jaysen a tentar sair dele para fora, Alex vai ganhar para a Ops, mas novamente ali o jogador romeno agora foi Stoic a quem apareceu e atirou a bola para fora. Espírito também agora aqui dentro de ajuda do jogador romeno, sem dúvida nenhuma a funcionar. Mas ali aquele primeiro remate que, por assim dizer, é uma grande defesa do Mato Kovic, mas acima de tudo, a aparecer aqui alguma coisa também de bom desta equipa romena. Ao menos que apareça, para dar alguma qualidade e, para a questão desportiva, vermos o jogo um bocadinho mais equilibrado. Já está o Cusmal, se a bola ali para Stoica, parou, Osmóvi, o Alemário Velasco, Antipal, a tirar a bola, está Antipal, salindo ali, tentava saber ali Stoica e agora Mário Velasco, sem dúvida nenhuma, o jogador que, para mim, é o jogador de maior qualidade nesta equipa romena, muito bem a atirar para fora. É, em termos técnicos e em termos físicos, parece que sim, que o Mário Velasco é o O jogador de uma entrega extraordinária. E se o treinador desta equipa romena, Cosmin German, é conhecido por esse perfil, mais irritado durante três partidas, a verdade é que agora também Marco López também não está muito contente com estes últimos minutos da equipa e, precisamente, com este resultado que vai para o intervalo. Mas, atenção, que isso pode ser o vírus, que se possa deixar a espalhar, não é? É de um lado para o outro do Banco de Superlitos, só uma mesa se para. Mas, esperamos que não, não. Com certeza, Marco António López também não está satisfeito, com certeza, com o rendimento da sua equipa, dos seus jogadores e pretende alertar para isso mesmo. E vai terminar esta primeira parte. Estamos, precisamente, no final. A equipa do Eto Aguiar vence por uma bola a zero. O golo de Jaysen, muito logo no início do jogo, contra uma equipa romena que foi aguentando. E se até, nos jogos anteriores, tinha suportado os primeiros 20 minutos de jogo, perdendo por 3-0, agora, hoje, perde no jogo de hoje por uma zero. Poderá, e eu falei disso há poucos anos atrás, mas poderá também haver aqui algum excesso de confiança por parte da equipa romena. E depois de eles perceberem o tipo de resultado. A equipa do Targo Mouros traz Toika, traz Tipau, traz Kovac, traz também Mário Velasco, como já dissemos, e também do outro lado temos o jogador número, já vamos ver exatamente qual é o jogador romeno que está do lado contrário, é o Cosmucci, exatamente. Contra a equipa do Eto Aguiar tem na baliza Matukovics, tem também David Moura, tem aqui Guanra, tem Drahovski e tem Alex, este é o 5 inicial da equipa do Eto Aguiar que iniciou este segundo parque. A Estatipau deixou ali a bola em combate, forças vamos. É de salientar que as vezes em que a equipa romena avançou o 5 foi para poder ter alguma posse de bola, porque o Sporting e o Dínamo não os deixavam ter posse de bola. E eu dou-me a sensação que isto não vai ser um 5 muito ofensivo. Vai ser uma situação mais, talvez, de dar algum descanso aos jogadores e um pouco mais. É um bocado procurar aqui alguma linha de passe mais profunda, geralmente eles vêm com a ala do lado contrário tentar buscar no meio, mas vai ser isto, não me parece que vai passar muito disto, ter alguma posse de bola, desgastar a equipa do Eto'o e nalguma uma desatenção defensiva, porque o Eto'o está aqui a comportar-se em 1-2-1, está a defender em 1-2-1, porque eles não tendo o guarda-redes no meio, geralmente quando as equipas se apresentam com os guarda-redes no meio, a defesa defende em 2-2, mas depois pode acontecer aquilo que aconteceu, aquele grande golo do Marcão, não é? Portanto, depende depois de guarda-redes, não é? Depende do guarda-redes. Pronto, mas aqui não, aqui vai ser 1-2-1, não vai fugir muito daqui. Não passa disso, é essa rede. Temos agora o pensamento de jogador no meio, 2-2, portanto, ela vai alterando, também consoante a alteração que a equipa romena vai fazer na sua posição atacante. Porque eles vão a sofrer golo, eles vão a sofrer porque não me parece que eles vão conseguir chegar à baliza do Eto'. Ó João, eu não dizia sofrerem golo, a verdade é que fica muito difícil marcarem se não têm a profundidade que precisam nestes 5 para 4, não digo não sofrerem, mas provavelmente não vão conseguir marcar se continuarem com esta atitude de 5 para 4. não ofensivo, mas sim para manter a posse de bola. É, é passivo, é só, é só. Precisamente. Estou dispensando, não é, Tiago? Sim, eu achei mais que foi uma jogada de surpresa para tentar apanhar a equipa do Eto'Gior neste princípio de segunda parte, de surpresa, a verdade é que não está a acontecer porque a equipa húngara também está a defender muito bem. Ah, eles defendem bem, baixam logo ali o pivô para a linha da bola e eles não vão conseguir descobrir a linha de passo interior, portanto, só poderão circular a bola por fora e perante isso não vai ser um 5 ofensivo, vai ser um 5 completamente passivo. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver exatamente, nesta altura, a equipa do Eto'Gior quem tem a posse de bola, Traovski. Vai abrir a linha para Alex, novamente para Traovski, ganhou a equipa romena por intermédio de Cosmucci. Está Cosmucci a dar pela Stoica. Este para Tipal, Cosmucci, muito bem a aparecer da Lice e Paul nesta paralela. Atenção, o remato, Traovski a meter o pé, a fazer o corte e ponto de pé. É remesso lateral e Velasco entra novamente com a camisola amarela de 5 para 4. Sem dúvida. E agora alguém na situação decide pressionar. Exatamente. Mas aqui muito bem, olha. É para descobrir. Exatamente, quando a bola, quando vão pressionar, geralmente é isto que nós, enquanto treinadores, pedimos um jogador que recebe na aula, rapidamente joga a bola cavada, a pala contrária para o fundo, para descobrir aí o jogador que está solto. Sem dúvida nenhuma. Isso aconteceu. E agora aqui uma má colocação de bola. E golo. Gol do Eto'Oviore. Galvin de Mora, o jogador português, a fazer o 2 a 0. E... É que está, portanto... Começa bem esta segunda parte para o Eto'Oviore, não é? É assim. Já bocadinho, no início da primeira parte, poderia ter sido assim também. O resultado, nós olhamos para isto e vamos pensar. Eles vão conseguir ganhar esta bola aqui em termos defensivos e vão conseguir jogar bola longe por cima do jogador que joga ali naquela posição marcoada. Poderão fazer golo. Ou então nas transições e aproveitar que é o Mário Velasco que está com a camisola vestida para tentar não deixar fazer a troca do guarda-redes. Por isso é que... Era quase certo, ou é quase certo, que a equipa rumena vai sofrer golo a atacar neste 5 avançado. Aí está novamente. Agora vai Alex. Com perigo. E ali... Ninguém aparecer ali ao segundo posto. Muito bem, Alex. E agora António dizia... Desculpa interromper. Dizia que é uma equipa que na primeira parte teve muito caudal ofensivo, mas pouca finalização nesta segunda parte. Parece estar menos com o caudal ofensivo e tem mais, neste caso, um golo e mais oportunidades. E agora o guarda-redes demorou mais que o tempo permitido, livre para a equipa do Eto Gior. E agora vai com certeza... O treinador da equipa rumena não vai chamar o guarda-redes para o banco? A verdade é que o treinador está ali calmo e parece manter-se tranquilo. E quando vai Molina não vai ser... Foi precisamente o que ele fez no jogo anterior com o Sporting, não é? De imediato e reitado chamou o guarda-redes e pô-lo sentado. E ele que tinha entrado ainda nem há um minuto em jogo. Mas desta vez não. Deu o benefício da dúvida ao guarda-redes Molina. Aí está a marcação deste livre. Mais ali. Dois jogadores abertos, um em cada posto. Exatamente. Vai haver jogadas estadas. É, sim, sim. Parece-me que é o toque. O toque e depois desfaz para alguém, com certeza. Ou deixa passar... Exato. Ou deixa passar... Pois. Deixa passar aqui para o Draovski. É outra das hipóteses. O guarda-redes, deixar passar a bola para o Draovski para rematar ali entre linhas. Exato. Aí está. Ora, aí está. Pronto. E, pera-me. Golo. Golo. É o toque e o Draovski a fazer o terceiro. Muito bem nesta bola barata. Bem trabalhada, João Iberto. Estava a saber. Exato. O jogador estava ali completamente. É, entre linhas, ele estava ali à espera. Há um passo com devolução. E depois o retorno para rematar Islano. Pronto. Estava a ver-se. E, António, o treinador Cosmin German, daves razão porque já meteu Miguel Bolina no banco. Agora, parece que é o outro guarda-redes suplente que vai entrar a partir do momento em que Velasco já não puder estar no ataque. Sem dúvida. Vamos ver. Deixem-me também ainda referenciar o nome dos árbitros para esta partida. É precisamente o senhor Cédric Pellissier, francês, e também o árbitro esloveno Boruto Civic. E, como cronometrista, portanto, temos o espanhol Juan Calhardo. Então, é precisamente a equipa de arbitragem presente para este jogo. E, aí está, precisamente. Vamos ver na baliza Moldovan. Ele que foi, precisamente, o terceiro guarda-redes a ser utilizado no jogo com o Sporting. Ele que vai até... Olha que o Tatar, Tiago, deve ter levado... O Tatar deve ter levado um tal-tal muito bom no último jogo. Não deve ter sido muito fácil depois daquele acontecimento em que foi para o banco de suplentes. Agora não voltasse a ser na opção. Nunca mais se levantou de lá. É verdade. Estava ali em exercícios de aquecimento, mas continua a ficar no banco de suplentes. A verdade é essa. Muito bem, são... Faltam 15 minutos e cerca de 10 segundos para o final da partida. A equipa do Eto Gior está na frente. Se vence por 3 bolas a 0. A equipa do Targo Mouros. E as coisas na segunda parte para a equipa romana realmente descampam sempre. Geralmente, nos outros dois jogos, foi o que aconteceu. E aqui, parece-me também... Só que há bocadinho nós também pensávamos que a toada do jogo ia ser sempre esta. E, realmente, o Eto Gior não conseguiu fazer mais nenhum golo. Mas agora parece-me que não vai ser a solução do 5 avançado por parte da equipa romana que vai resolver alguma coisa. E o Eto vai tendo e vai continuando a ter posse de bola. E ou nas transições ou aqui no ataque organizado vai conseguir chegar lá outra vez. Era uma questão da finalização já na primeira parte. Mandaram o bolo ao posto também. Falharam uma ou duas bolas ao segundo posto que era só encostar. Portanto, se isso melhorar, o resultado dilata. Vai dilatar. E para já também vamos aqui assinalar a chegada já da equipa do Sporting. Temos ali já alguns jogadores que se dirigem para o seu habitual local para ainda ver os minutos restantes da partida que está a correr. Já vemos ali a Newton que não pode jogar. Vemos também o Varela. Vemos também Gonçalo Portugal. Eles já ali estão sentados. Está também o médico da equipa do Sporting, o Dr. Manuel Sousa. Enfim, portanto, quer dizer que a equipa do Sporting já se encontra aqui nas instalações do Multiuso de Odivelas. E António, só duas notas extra-jogo precisamente por esta chegada da equipa do Sporting. Hoje no pavilhão Multiuso de Odivelas. Espera-se casa cheia para ver a equipa leonina jogar contra o Dinamo Scove. E já são muitos os adeptos que esta hora já marcam presença. Também ali vão colocando as claques do Sporting as suas tarjas de apoio à equipa leonina. Isto porque é um jogo decisivo e recorto-se já a três finalistas para a Final 4 da UF Futsal Cups. São os Winter Movistar, a equipa do Cairat Almaty e ainda a equipa campeã europeia, o Gasperon Urga. Exatamente. Sem surpresa. Sem surpresa. Não há surpresa. A surpresa, ou aliás, não é surpresa. A indefinição continua a ser o famoso grupo D. O chamado grupo da morte. É, é, do Sporting e do Dinamo que realmente aí ninguém arriscou em dar um vencedor logo à cabeça, como se costuma dizer. Vamos então esperar pelas 17 horas, onde então vamos ter aqui esse grande jogo aqui no Multiuso de Odivelas. Um pavilhão que vai estar lutado. Grande vai ser o apoio dos adeptos do Sporting à equipa leonina, para que possamos todos depois, no final, com esse grande apoio, festejarmos todos a passagem à Final 4 desta UF Futsal Cups. Seja como há dois anos. Sem dúvida. E eu gostaria imenso. Eu gostaria imenso que me fosse há dois anos. Lembro-me bem, estava aqui neste local. Era aqui mesmo, nesta cabine. E foi, sem dúvida, fantástico esse jogo com o Inter Mobistar. Grande noite, grande apoio, grande pavilhão, grande jogo. Tinha tudo, precisamente. E depois, um grande vencedor que foi o Sporting. Aproxima-se também agora, já da bancada, Nuno Dias. Ele, o treinador do Sporting, que vai subindo ali as escadas de acesso àquela bancada movível. E está a equipa, no jogo, entretanto, vai decorrendo. Está a Kovac a deixar em Stoica. Este para Tipal. Kovac. E se ele toca ali de Kovac, a bola para Cosmucci. Mas, atenção. Já a bola tinha saído pela linha a final. E... A ponta-pé-de-cante. Aliás, remessa-liza, perdão. Está agora a equipa do Etogior. Está a Armitz. Este para Jaisen. Ali, Draovski, Arnish, Draovski, Jaisen. Lá do outro lado, Alex. Ele pedia a bola ali, já, há uma série de tempo. Cá está, portanto. Estanto nas costas, não julgo que é uma situação também de comunicação de guarda-redes. É, o guarda-redes aqui também tem um papel fulcral na comunicação com o seu colega. E que lhe vai dando alguns aspectos de referência, não é? Olha as costas, olha a ala, para a esquerda, direto, fecha meio, fecha a ala. Pronto. E aqui poderá ter um papel importantíssimo. E, João, também nota para Kovács. O jogador que não pôde estar na última partida devido a ser expulso do primeiro jogo frente ao Dinamo Escovo, não esteve contra o Sporting. E a verdade é que ele também se aparenta um pouco cansado fisicamente nesta partida. Portanto, também é um fator estranho. Nas bancadas, podemos ver ali o Diaguinho e o Nando, jogadores de equipas opostas, adversários, rivais nesta tarde num pavilhão multiúrgico de Odivelas, mas que neste momento confraternizam. E também Fernandinho já está ali. Portanto, as duas equipas do Sporting e do Dinamo Escovo, concentradas na próxima partida, às 17 horas. Muito bem, senhora. Também o convívio, são e salutar também, e é daqui de vivenciar isso mesmo. É evidente que daqui a pouco, a partir das 17 horas, cada um vai querer ganhar. Portanto, as coisas já serão diferentes. Mas, a nível extra-jogo, estão as duas equipas convivendo ali, os jogadores também convivendo. Vemos ali também na primeira fila Rubinho, Vino Juari, enfim, os jogadores também do Dinamo de Moscovo, que estão, com certeza, já nesta altura, a pensar no jogo das 17 horas. Vamos ver. Aí está a bola a sair pela linha lateral. António, agora estamos aqui a assistir a quase um jogo dando bola. Não sei se o Thiago parou. Entra um 4 para atacar e entra um 4 para defender. Boa. Aqui é para o Eduardo. Ou seja, é tu? Exato. Assim que eles perderem a posse de bola, os outros 4 entram. Também está certo. Portanto, é uma inovação, não é? Não, é verdade. Não, é diferente. E aqui estão a utilizar 4 jogadores de ataque. E isto poderá ser por uma questão estratégica de defender o 5 avançado. Não acredito que o façam por uma questão de jogo corrido, como é lógico, não estamos a trocar constantemente 4 por 4, mas na questão do 5 avançado, da defesa ao 5 avançado, há um quarteto mais forte para defender e que geralmente isso é... Ó, já se levantaram, já estão preparados. Exatamente, já estão preparados. São eles exatamente. Quando é em termos ofensivos, está o Jason, está o Arnish, está o Leandrinho, está o Draovs. E depois... Em termos de ofensivos, estará com certeza precisamente o David Mora, estará o Alex, estará o... Prontem, estão eles. 4. Exatamente. Moraes, podia ter aproveitado porque não estavam nenhum jogador, estavam a trocar, não estava nenhum jogador em campo e o treinador Cosmin German ficou irritado novamente por causa disso mesmo, que a equipa não reparou que estavam sozinhos em campo. Agora, dando uma chega, eu enquanto treinador faria já aqui uma alteração por parte da equipa, que era não os deixava trocar, assim que eu perdesse a posse de bola, ficaria a pressionar alto para que eles não pudessem, para não pudessem trocar. Se calhar também os níveis físicos já não são os melhores, João Oliveira e as coisas acabam também por descontar. Muito bem. Aí está a equipa do Eto'Odior, aí está a Draovs, do pontapé de campo. Aí está. E agora a bola, muita força a se sair do lado contrário. Também um jogador internacional esloveno com alguma pressa para resolver a situação, mas de pressa e bem, não há câmara. E o Stoica agora ia complicando isto. Tentou fazer aqui dentro da área um passe para a ala, que foi interceptado e que ia em direção à baliza. Sem dúvida, aí está a bola em Ruanra, a deixar ali em David Mora. Dará o óbvio que David Mora, e agora não há troca. Não, agora não. Aí está Ruanra, se calhar foi só para alguns momentos para ver exatamente se o sistema pegava ou não pegava, não é? Agora, David Mora, aquele que já marcou também esta tarde aqui no meu piso de Alvivelas. E temos guarda-redes novo na equipa do Eto'Odior. Temos o número 1 na baliza, Marcela Adastac-Six, que substitui o guarda-redes que fez os 3 jogos de grande nível. Aguilar Adastac-Six, exatamente. É ele que vai agora para a baliza, substituindo aquele que era o habitual titular desta equipa do Eto'Odior, o Matukovic. Agora é Aguilar Adastac-Six quem está na baliza da equipa lúdora. O árbitro julgo que foi um descenção disciplinar, não, Tiago? Foi, foi, foi. Por acaso não reparei o que é que se passava, mas parece-me a mim também que foi uma troca no banco e sanção disciplinar. Exatamente. Aí está Guaran a deixar ali a bola, o Ranga a deixar para Draovski e Draovski a rematar a bola contra o jogador Stokka. A bola sai pela linha lateral, a remesa é para a equipa húngara. Estamos a 8 minutos e 17 minutos no final desta partida. 3-0, vence o Etogior, a equipa do Targo Mouros da Roménia. Está agora, também o número 17. Acho que é a primeira vez. Exatamente, é Bognar. Agora a bola ali em Alex, o remate e a bola no poste, que é o remate fortíssimo depois de uma excelente ação individual. Este é um movimento característico do Diogo no Sporting. Este jogar na ala direita, carregar para dentro e depois com o pé esquerdo. Exatamente. E aí está... Aliás, o Diogo até bate com os dois. Não tem problemas mesmo. Olha ali a bola. Em Stokka. Para Kovacic. Agora é Tipau. E Stokka. Bola para fora. Capitão Kovacic a deixar a bola sair para pronunciar deste arremesso lateral ali. Tiago, tudo, tudo, tudo na mesma, não é? Aí por baixo. Tudo na mesma. Agora o treinador da equipa do Etogior, Marco López, a dar aqui umas indicações no banco de suplentes para o jogador que vai entrar, que parece-me o número 11 desta equipa. E é ele, o jogador Adam Vaz, a dar algumas indicações. Mas do outro lado parece tudo bem calmo. Estão quer o treinador Cosmin German, quer o outro treinador adjunto também. Ele é muito interventivo durante o jogo. Parece sentar calmos. E volto a dizer e volto a referir também, isto é importante para mais logo. Continuam a ser, a meterem as claques, as tarjas aqui de apoio. E são muitas. Vão desde aquela curva sul deste pavilhão até lá acima, ao piso superior. Portanto, este pavilhão hoje vai estar bem quente para este jogo. Ao rubro, ao rubro, Tiago. Vai estar um pavilhão ao rubro. E é isso que queremos aqui para o jogo das 5 horas. E muito bem agora ali, com o baixo a ter dado um taco de calcanhar ali. Aparecia, portanto, lá o jogador número 10, precisamente da equipa do Targos Muro. A galera, o Stoica, aliás, é o jogador número 15, não é o Stoica. É o Cosmucci. Geralmente também não há muitas mudanças. Não há, não há, não há, não há. Terendo ali um jogador, dois o máximo. Ali há para ser ali nada mais. E agora, pela primeira vez, vemos o guarda-redes Alastix a sair da baliza ali, a tirar para fora de cabeça esta bola. Uma tentativa de colocação ali em Tipal. Parece bem jovem este guarda-redes. Sim, sim. Aparentemente parece. Aí está a equipa rumena, Stoica, Tipal, Kovac, Stoica, Tipal e... Ah, mas está ali. Estava a dizer que o treinador rumeno tinha desistido o 5 para 4. Também não, Mário Velasco está ali, o guarda-redes avançado. Portanto... E tem 21 anos este guarda-redes da equipa húngara. 21 anos. Muito bem, sim, senhora. E já veste a camisola número 1. É também a pensar no futuro. Também para este lado. Aí está a cobaixo, aí está para Tipal. Novamente ali, Stoica. Bem jogar. Mais Velasco, sincero. Mas cá está a cobaixo, portanto, o jogador que ainda tem alguma visão de jogo e faz mexer, por assim dizer, nesta equipa rumena. Isto é que o Héctor tem que ter cuidado. Quando vai pressionar... Quando vai pressionar mais alto, tem que ter cuidado a não deixar atravessar este passo para o ala contrário para o fundo, porque aqui é onde poderá criar dificuldades na última linha defensiva para ele jogar em mão 2 contra 1. Sem dúvida, vamos ver exatamente. Estas coisas às vezes também se retificam e o treinador da equipa húngara... O Juan Rar foi especificamente ali para aquela linha para pressionar mais e tirar o pé direito e tirar o pé direito ao Stoica. Já não é a primeira vez que ele o pressiona. Exatamente, vamos ver, aí está a Tupal, bola Stoica e lá está a água. É, eles vão subindo. Agora o problema é que está com a velagem que passa para cá, exatamente é. E agora é que ele vai ganhar a bola por Alex, atenção e depois Stoica, alto e ali. Há uma situação, vamos ver. Cartão amarelo para o jogador rumeno, porque depois de ter atirado a bola para fora, tem ali uma atitude que... Enfim, não é a melhor atitude que se possa ter por parte de um jogador que pratica a modalidade da função. Mas o Stoica António parece-me um jogador bastante tranquilo até e também bem disposto. Não sei se se lembra, mas na vitória do Sporting, ele faz um corte já no fim do partido e celebrou como se um gol fosse. As bancadas gritaram e aplaudiram este jogador e ele riu-se para todas as bancadas e agradeceu. Portanto, o jogador até bem calvo, que agora não teve uma atitude mais correta. As vezes são incidências do próprio jogo em si, mas esperemos que fiquem por aqui. Está a bola em David Mora. Agora é Guanga. Está Vognaro. Para ali, novamente Guanga. David Richard. Novamente o Pantac. Ali muito bem esta linha de passe. É porque eles querem trocar aqui na primeira linha, mas depois não. Há uma indefinição, um acompanha o outro, troca. E depois o jogador que entra pelo corredor central corda sozinho, geralmente. Está novamente a equipa do Héctor Guiore com a posse de bola. Está Vaz. Baixar ali para David Richard. Este deixou também para David Mora. Agora é Guanga. David Mora. Vaz. E muito bem aparecer o jogador Vaz. Era um passo, uma diagonal excelente do David Mora, mas o Guarra Redes também estava atento. O Guarra Redes, Moldovan. E está a equipa rumena a sair. Tipal. Agora ali também. Às vezes falta também um bocadinho de calma e há uma precipitação às vezes dos jogadores rumenos, até porque estava ali uma linha de passe excelente, mas a bola com muita força acaba por sair. É, mas eles sabem que a oportunidade tem, poderá sair na transição e então querem acelerar um bocadinho o processo e depois as más decisões, não é? Sem dúvida. Aí está David Richard. Não há ali a aparecer. E golo. Golo da equipa do Eto. Um alto golo. Foi Boros, o jogador rumeno, que acabou por introduzir a bola na própria baliza. E está o quarto da equipa do Eto ao Guarra. Agora também alguma infelicidade, João Oliveira, mas... É o mérito para quem me lá põe a bola e depois ali aquela... É assim, aquela é uma linha de passe ou é uma bola que tem que ser interceptada. Porque o jogador está lá para receber e para finalizar. Só que é frequente isto. Quando o ala contrário se atrasa um bocadinho e vai neste tipo de interseção, a probabilidade de fazer um alto golo é grande. Porque vem num movimento contrário à bola e a tendência é, se ele lhe toca, empurrar diretamente para a baliza. Sem dúvida. Muito bem. Agora ali a equipa do Eto a chegar ao 4 a 0. Vamos... Continuando. Estamos a 3 minutos e 10 no final desta partida. É precisamente a primeira das duas partidas desta tarde aqui no Multiuso de Odivelas. e que vai fechar precisamente este grupo D da Ronda de Elite UEFA Futsal Cup às 17 horas. O grande jogo, aquele que vai precisamente apurar o primeiro deste grupo, jogo entre o Sporting e a equipa do Dinamo de Moscova. E Tiago, tudo calmo? Tudo calmo. Agora parece que já... O jogo também falta 2 minutos e 45 segundos para o fim da partida. De um lado o Marco Lopes bastante calmo. Agora a equipa a produzir mais. Já marcou 4 golos. A vitória já está no bolso. Do outro lado, parece-me que Cosmin German quer que a equipa marque um gol. Pelo menos esse gol de honra que tem conseguido nas outras partidas. Exatamente. E agora está muito calmo, Tiago. Parece estar mais calmo. Principalmente nesta segunda parte. Não sei se foi por distanciar-se aqui de mim, se é por outro motivo. Mas agora está mais calmo. Está no outro banco de suplentes. Eu acho que é por não estar a levar tantos golos hoje, não é? Também é verdade. Faz a diferença. É aceitável. E a partir daí, portanto, os nervos já não são aqueles nervos que o afetavam e que acabavam por pô-lo ali. Em franja, como a gente se me dizia na gíria. E, João Oliveira, continua tudo na mesma, portanto, automaticamente. O jogo também não mudou muito. As coisas continuam praticamente iguais. A única diferença tem a ver que o Eto'o, na segunda parte, conseguiu finalizar relativamente mais rápido em termos de materializar a situação. E a outra foi a questão do 5 avançado, que também alterou a toada do jogo, como é lógico. Torna-se um jogo um bocadinho mais lento. E está a fazer o 5 avançado. E, novamente, a equipa do Targon Moura, a querer trocar a bola perto da linha da baliza e a sofrer um gol precisamente desse mal. Sem dúvida. Tentar sair. Exato, João Oliveira. Eu acho que se o Eto'o tem feito mais golos no início da primeira parte, ou agora também dilatasse logo ali nos primeiros 5 minutos, eu acho que ia outra vez, ia descambar outra vez. Ia, ia. Mas, neste caso, portanto, a situação, estamos também já há pouco tempo do final do jogo. Falta apenas 1 minuto e 25 segundos. Vamos ver exatamente se o resultado fica por 5 a 0, se haverá novamente ou não alteração no marcador. Olha a equipa rumena, aí está a estoica, deu ali para Mário Velasco, o remate! Virou de pé esquerdo, o rematou. Agora conseguiram descobrir. Exatamente. Aqui é o passo interior. Cá está, João Oliveira, Mário Velasco. É, o desequilíbrio ao longo do jogo, quando o aconteceu, foi dos pés dele. Exatamente. E já merecia, António e João, já merecia o gol Mário Velasco nesta partida, tanto pelo que fez agora, tanto pelo que lutou também nos outros jogos contra o Dinamo e contra o Sporting. Sem dúvida nenhuma, mas, enfim, as coisas são assim mesmo, não é? Os golos aparecem quando efetivamente se concretizam em termos de oportunidade e quem tiver melhor para concretizar o que conta é a equipa. Praticamente o individual, tudo bem, mas a equipa é que tem que profeciar com essa situação. É, mas no caso individual, realmente é o Mário Velasco nesta equipa que está um bocadinho desfazado para cima, não é? Faz a diferença. Faz a diferença, sem dúvida. Mas não é fácil, vamos ver exatamente como é que as coisas irão aqui acabar. Aí está Vaz. Vaz ali para Arnis. Novamente Vaz. Agora aqui David Richard. Ali a pressão de Tipal. E vai ganhar, Tipal. Vai ganhar, vai ganhar. Já está, mas ali é algo que está a tal situação, a molinha passa ali que ficaria isolada o jogador do mundo e Tipal a não se desfazer da bola no tempo de sete, na altura exata para isso mesmo. E Marco López já cumprimentou um a um os seus jogadores, a dar-nos parabéns também por esta vitória. Acorda-se que a equipa assim conquistou o terceiro lugar neste grupo D. Sem dúvida. Aí está o Libre que vai vencer a equipa rumena. Estamos a 24 segundos do final desta partida. Atenção aí, vai haver jogada esperada. Vai sim senhora. Olha o Kovac. Excelente. Excelente esta defesa de Alasdix. Mas a equipa rumena agora aqui muito bem nesta bola parada. Trabalharam bem, sim. Houve ali um bloqueio interior para desfazamento. E depois estávamos à espera do primeiro passo para o primeiro homem da linha montada de três, mas apostaram para a finalização na ala contrária. Sem dúvida nenhuma. Aí está o jogo prestes a chegar ao fim. 5-0. Vence a equipa húngara que assim acaba de ficar, portanto, no terceiro lugar deste grupo D da ronda de elite da UEFA Futsal Cup. A equipa do Targo Mouros será precisamente a última classificada deste mesmo grupo. E quando estamos precisamente a cinco segundos, praticamente, no final da partida, julgo que o resultado também já não se irá alterar. 5-0. É uma vitória da equipa. Aí está. Uma vitória da equipa do Eto'Obioor. Com números de 5-0. E o João Oliveira, 5-0. Um resultado que, enfim, poderá ser um pouco lisonjeiro. Mas também a equipa do Eto'Obioor, a partir de uma certa jornal. Eu também acho que não... É uma vitória da equipa do Eto'Obioor.